E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério, mais conhecido como Rodela Somos aqui a Master Bikes Eu queria estar falando um pouquinho a respeito do nosso produto Das nossas peças, um pouquinho de como ela é feita A matéria-prima que a gente usa e um geral Beleza galera? E continuando aqui com a nossa explicação dos produtos Vamos agora para os guidões Os guidões nossos de street e vertical Todas elas é o que se encaixa nos nossos guidões Esse daqui é o guidão limousine Esse é um guidão feito em aço E355 Ele tem um upsweep de 2 graus O upsweep seria a medida um ângulo para cima Que ele não é totalmente paralelo assim Ele tem um ângulo para cima de 2 graus E um ângulo para trás Que a gente fala de backsweep Que é um ângulo para trás Que é a pegada dele para trás Que é de 6 graus Então ele tem um ângulo para trás de 6 graus E um ângulo para cima de 2 graus Então esse guidão é 100% aqui no Brasil Tudo produzido aqui Ele é feito em curvadora com comando numérico computadorizado Então ele tem uma simetria muito boa Tipo esse lado é bem assimétrico a esse Tudo correto A gente procura fazer ele em uma simetria muito boa Para que ele fique sempre igualzinho ao guidão E o atleta não sinta a diferença Quando precisar comprar uma nova peça Uma peça de uma outra cor Uma mais nova Ele vai trocar de guidão E vai ter a mesma peça na mão Esse é o objetivo de qualidade Esse daqui é o guidão limousine Esse é um guidão feito em cromo 4130 Esse daqui ele tem a mesma característica desse guidão Em matéria de geometria Ele tem a mesma geometria Ele tem os mesmos 2 graus de medida para cima E os 6 graus de medida para trás É a mesma coisa É o mesmo guidão Porém esse é um guidão que eu trago ali de fora Porque ele é feito em cromo 4130 Esse é um guidão que ele tem 11 medidas por dentro Ele tem uma variação de espessura interna Para que a gente ganhe peso Diminua o peso da peça E ele se mantenha com uma boa resistência Esse guidão ele pesa 660 gramas E é um guidão mais leve que aquele E esse é um guidão voltado para o pessoal mais profissional ainda Que precisa de um equipamento bem leve Então a gente vai reduzindo o peso em todas as partes Então esse é um guidão que tem um guidão que tem uma ótima resistência Também é sucesso na Master Bikes E por último aqui O nosso guidão Choraboy É o nosso guidão 4 peças É o mais novo guidão que a gente tem Ele é feito todo em aço E355 Ele é feito aqui Ele leva o nome junto dele aí Do nosso querido atleta Jefferson Ceará Ele é um piloto bem conhecido aí no mundo do BMX E junto às opiniões dele A gente veio e colocou Um dos objetivos da Master É esse A gente aplica nas nossas peças A opinião que o atleta precisa Todas as informações que ele precisa Para melhorar o desempenho dele dentro do esporte É o que a gente aplica na peça E esse guidão se chama Choraboy É um nome irado pelo Jefferson E a gente colocou aí as angulações e geometrias Que ele achou que era bem ideal para ele andar E foi uma geometria assim que casou muito bem Para o pessoal do street O pessoalzinho que anda na rua Que gosta de um concreto aí Que gosta de fazer as suas manobras As suas loucuninhas na rua Pular escada Pegar corrimão E ele se encaixou muito bem né Esse guidão ele tem Ele tem um upsweep né Que seria a medida para cima De 4 graus Ele tem um upsweep um pouco maior A angulação para cima é um pouco maior Que a do limousine Que é onde encaixa mais para as puxadas né Da frente A bike vem com mais facilidade Para os bobs E para outras manobras lá né E o upsweep O backsweep dele Que seria a angulação para trás É menor do que a do limousine Que tem 3 graus Somente para trás E isso tudo Justifica para Para o melhor desempenho Nessa Nessa modalidade né E Nosso guidão Choroborra Original Ele vem estampado Masterbikes nele É Isso é para diferenciar Que a gente não consegue ter nenhum Um outro ponto de Identificação Então os guidões originais Masterbikes Vem com Estampadinho Masterbikes E esse é o guidãozinho Analisando aí Valeu galera Obrigado aí pela atenção Obrigado Obrigado